Fala galera, muito bem-vindos ao canal Improvisual, peço que você já cheguei se inscrevendo no canal, acione o sininho da notificação, deixe o like ou dislike aí para avaliar o vídeo e não se esqueça de comentar. Seu comentário é muito importante, com base nos comentários às vezes eu crio novos vídeos, eu faço vídeos respondendo comentários, sua avaliação é muito importante para mim, então bote um comentário aí, nem que seja para me dizer de que cidade e que estado você é, para a gente se conhecer um pouco melhor e eu poder entender até onde o YouTube manda esses vídeos aí. Não deixe de olhar a descrição desse vídeo, porque na descrição tem muita coisa interessante, tem aí os links para todos os packs de timbres aí, de capturas para o Tanque G e etc que eu promovo, tem o link do meu grupo de links aí, que eu estou começando agora, estou aprendendo como que faz isso devagarzinho e tem também link para diversos produtos que eu promovo, coisas do AliExpress e etc que são coisas com preços muito legais, alguns produtos já no Brasil, coisas que realmente valem a pena para você. Por exemplo, você vai encontrar na descrição o link para o meu pack de capturas definitivo para o Tanque G com 164 capturas, da melhor qualidade, é um pack muito bacana, muita gente já comprou e curte muito, tenho recebido um feedback muito positivo, tem o pack do Tanque G definitivo que é um pack que eu preparei com 36 presets e selecionei 8 Impulse Response que combinam com os amps nativos do Tanque G da MVive, aquele outro Tanque G e Uimer, esse aí os amps são diferentes, então não vai funcionar, mas para o da MVive funciona e fica muito bom se você não quer mexer com capturas. Tem o guia do Tanque G definitivo que é um guia com 14 vídeos aí ensinando as principais funções do Tanque G, falando bastante sobre equipamento, sobre como eu faço minhas capturas, como funciona o 5N para você transferir as capturas, etc. E tem de brinde aí nesse guia o mini pack JCM800 para o Tanque G, que eu preparei com 4 capturas de Marshall JCM800 com boosts muito bom. Se você não quiser o guia, mas quiser só as capturas, também está aí na descrição o link para você poder comprar e é tranquilo, é suave, você pode selecionar só as capturas e adquirir. Se você comprar o guia, é um pouquinho mais caro, mas você ganha as aulas e ganha esse mini pack de brinde. Tem aí o Worship Guitar Tonies 2.0 do Davi Gomes, do canal Guitarra Pro Altar, que é um pack feito aí com 20 presets e R de guitarra e R de violão para você que toca na igreja, utilizar teu Tanque G da melhor maneira. E por último, não menos importante, o Tanque G Acoustic Vibes do Alisson Zaka, que é um pack aí que você vai ter para utilizar teu Tanque G com o teu violão, turbinar o timbre do teu violão com o Tanque G, vale super a pena, eu também indico. Além disso, como já falei, eu coloquei diversos links para diversos produtos e acessórios, pedaleiras já no Brasil, inclusive, muita coisa boa diretamente do AliExpress, com os melhores preços, as melhores promoções. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Rapaziada, vocês sabem aí que eu comprei nessa última promoção do AliExpress, uma Valetton GP200LT, que é uma pedaleira muito legal, eu estou gostando muito da experiência de usá-la. É um equipamento realmente fascinante mesmo, pequeno, compacto, porém, muito robusto em construção, a carcaça da pedaleira é robusta, o sistema funciona direito, os timbres de amplificador, das caixas de som muito legais, os efeitos são bem decentes, dá para usar bem legal aí. E eu já montei um timbre aqui com base num preset que eu gostei bastante, que é um... eu já tive que fazer aqui na Valetton GP200LT o novo Mimimi Distortion, né? Que é um timbre que dispensa apresentações aí. A galera que me conhece desde a GT10 sabe que eu fiz uma distorção que tocava muita coisa. E dessa vez com a GP200 não foi diferente, né? Eu fiz um timbre aqui, que por enquanto eu ainda não vou disponibilizar, basta apenas você saber que é o novo Mimimi Distortion. o timbre dela é... é o seguinte aqui, deixa eu habilitar o som dela aqui no OBS. E com essa distorção aí eu consigo tocar uma pancada. pancada de música, desde Pink Floyd até, enfim, Iron Maiden, só com essa distorção aí. É... qual que é o intuito desse vídeo? Hoje eu quero falar para vocês sobre uma parada que eu descobri aí, quer dizer, descobri, pesquisei, foi muito para aprender a fazer, que é o seguinte, eu tenho aqui em mãos um M-Vibe Chocolate, que é o controlador MIDI aí queridinho da galera, porque ele é barato, robusto e funcional. Ele veio, eu não comprei ele com aquele kit MIDI para a GP200 LT também não adiantaria, porque o MIDI dela é o TRS, né? É aquele MIDI com o cabo P2 estéreo, que é o antigo cabinho de fone, pluguezinho de fone. E na GP200 grande você consegue ligar essa parada aqui por meio do transmissor, que você compra ele com aquele kitzinho transmissor, você encaixa lá o receptor, na verdade, nas duas MIDI da pedaleira, os MIDI grandes, e habilita e conecta o chocolate com a pedaleira por meio de conexão sem fio. Só que eu acho que a conexão com o cabo é mais confiável, né? Mas é difícil você mandar fazer um cabo MIDI, P10, não é difícil. Existe, tem, vende, etc. No meu caso aqui da GP200 LT, o uso disso aqui é relativamente fundamental, né? Porque você ganha mais controlabilidade. E eu configurei ela ali de um jeito que o primeiro foot é o CTL, é o control, eu tô acostumado com a voz, né? O CTL1 é o control 1, e o segundo foot, control 1 não, o control da pedaleira que já tem ali na carcaça dela é o control 1, que também é o afinador. O outro foot ali, o que vai pra esquerda, é o control 2, e o segundo foot é o control 3, e essa parada aqui eu habilitei pra ser o 1, 2, 3, 4, no caso da GT, que eu tô acostumado a, B, C, D, e quando você aperta aqui assim, que nem o tanque G, você troca o banco ou troca o banco, pra trás, pra frente. Eu já tô acostumado com o tanque G fazendo isso. E aí, como foi que eu fiz isso? Eu postei no Instagram uma foto do chocolate com a GP200LT, no meu feed, inclusive me siga no Instagram, se você não tá me seguindo ainda, eu te convido a me seguir lá, arroba paulinho filho, filho com dois L's. Uma galera tem me seguido lá por conta do... eu tô num momento de limpeza lá no Instagram, né? Uma galera tem me seguido lá por causa desses vídeos de pedaleira, de pedais e etc, e também porque tem uma galera que fica compartilhando as postagens minhas, né? Eu compartilhei um story e uma foto no feed, né? Diferente, dessa pedaleira junto com o chocolate, etc, e até com esse fute aqui, que eu também liguei nela e também funcionou. Esse aqui eu programei ele pra ser também... pra ligar e desligar coisa. Ela tem duas entradas ali pra pedala de expressão ou controle. É muito legal isso. E aí, o perfil da Valeton oficial compartilhou e veio uma gringalhada falar comigo, que eu tava conversando com um iraquiano lá no direct, e ele me perguntando, tirando dúvidas, porque ele falou no caminho que ele tava usando a GP200 grande com esse transmissorzinho, mas ele não queria usar dessa forma. Ele queria entender como foi que eu fiz. E aí, é o seguinte, gente. Já vou dar logo o spoiler do vídeo aqui. Eu fui... no dia seguinte que a Valeton chegou, eu fui aqui em Madurinha... Eu fui aqui no... no bairro de Cascadura, aqui pra quem daqui do Rio conhece. Em Cascadura tem muita loja de som, de cabos diversos, etc. E mandei fazer esse cabo aqui. Ele tá com um pouco mais de... sei lá, talvez com mais de meio... um pouco mais de meio metro e tal. Tá um pouco maior do que eu gostaria. Mas é a seguinte configuração. No caso do chocolate, você vai usar ele O plug que ele tem aqui é um PDS estéreo. Então, pra isso, eu comprei esse plug aqui, PDS estéreo. Você conecta nele e show, né? No caso da GP200 LT, a conexão que tem nela... Eu vou habilitar aqui agora uma segunda câmera, pra que você possa ver aí a conexão na GP200. Deixa eu tirar essa guitarra do meu caminho aqui. Na GP200 LT, a conexão é essa daqui, ó. P2 estéreo. É o P2 estéreo. E aí, porque o MIDI dela em e-out é P2, TRS, né? E aí, você vai ver... nesse momento eu tô habilitando aqui... Inclusive, eu investiguei a capa aí da... a caixa da GP200. Só hoje. Investiguei mesmo aí. Eles mandaram duas palhetinhas com o Vzinho da Valetton ali. Maneiro. Fiquei feliz. E aí, aqui, ó. Na conexão aqui, MIDI, você vai ligar ali, ó. E pronto. Tá conectado aqui o MIDI, o controle. Tá conectado no chocolate também, ó. Legal. Aí, eu vou ligar aqui o chocolate, ó. Tá aqui o chocolate ligado, você tá vendo. Deixa eu desentortar aqui a câmera, ó. Agora, você tá vendo aqui um pouquinho melhor. O chocolate tá ligado. E aí, ó. É o seguinte. Eu acabei de plugar aqui o meu chocolate no meu Windows, por meio do cabo USB. Você vai precisar do cabo USB pra poder configurar qual a melhor opção pra você. Deixa eu trocar de janela. Você vai precisar do cabo USB pra configurar qual a opção você quer aqui no CubeSuite. Você vai abrir ele. Ele tá conectado aqui a foot control, você abre. Deixa eu fechar essa parada aqui. Legal. Eu já deixei ele aqui, ó. Program Change. Pra poder usar ele com esse cabo, você vai selecionar aqui TRS MIDI. Não precisa mexer aqui. E vai selecionar aqui um desses dois. Se você selecionar Program Change A, ele só vai aqui, ó. Ele vai até, ó. O banco oito. Oito bancos com quatro presets. Entendeu? Vai até o oito D. Se você selecionar o outro modo que nós temos aqui, ó. Que é o Program Change B. Você observa que ele mudou do um A pra zero zero. E aí aqui é zero um, zero dois, zero três. Aí você troca. Zero quatro, cinco, seis, sete. E aí ele vai até 128 timbres. Se eu não tô enganado, ele cobre a pedaleira inteira com toda certeza. O funcionamento desses dois muda um pouco. Então você tem que ver qual que é. Qual é o contra que eu vi aqui? Até agora eu não sou o cara que entende muito dessas paradas de MIDI. O contra que eu vi é que eu não achei uma forma de configurar isso de forma que eu consiga, que era o que eu tava querendo, trocar o banco na Valeton, naqueles dois primeiros foots, que já tá esquerda e direita, mais e menos. E ficar aqui só no ABCD. E aí, por exemplo, troquei o banco lá na pedaleira. Clico no dois aqui. E ele vai. Não acontece isso. Pra poder trocar o banco legal e ser funcional, eu vou botar a tela da pedaleira aparecendo aí agora na câmera. Eu preciso disso aqui. Por enquanto eu tô trocando só o preset lá. Do 1A ao 1D. Aí eu vou trocar o banco. Que nem o tanque G. Eu seleciono aqui, pisando em dois, que é o E e o F. Eu vou pro 5A. Legal. Pra trocar de banco, eu tenho que fazer isso. Se eu trocar lá, ele abre de um jeito que fica diferente. E isso não funciona da melhor maneira pra mim. Assim, eu não vi funcionalidade. Eu não uso pedaleira em modo manual ou modo stomp, como a galera chama. Porque eu não tô acostumado dessa forma. Eu nunca gostei. Na época da GT10 GT100, eu até ficava meio grosseiro com a galera que gostava disso. Que eu acho que... Eu não vou ter uma pedaleira digital pra ficar sapateando. Que nem eu sapateava quando eu tava pedal. Não vai acontecer isso. Eu prefiro ter os presets aqui, ó. E o timbre muda. E ali, os outros pedais que eu tenho, liga e desliga, funciona. Assim, eu piso, dou uma pisada. Às vezes ele liga o delay, liga o modo solo, aumenta o volume e aciona um boost. Aí, piso de novo, desliga tudo isso. Aí tem o outro que é o tap tempo. Legal, assim eu uso. Agora, você fala, não, tem um pedal que liga e desliga o drive, um pedal que liga e desliga o outro drive, um pedal que liga e desliga o compressor. Eu não vou usar dessa forma. Não funciona pra mim. E aí, desse jeito aqui, eu achei que funcionou, rapaziada. Por enquanto, a minha última forma é essa. E aí, eu testei aquele foot da Behringer ali. Botei ele na entrada 1 ali e configurei ele como um preset ali exclusivo pra ligar e desligar a distorção. E o outro foot dele pra ligar e desligar o delay, por exemplo, pra poder tocar tranquilo. A distorção na massa de uma música, do Iron Maiden, por exemplo. Na hora de fazer o solo, eu piso no delayzinho ali. Eu piso nos dois foots, na verdade. E ele liga a distorção e o delay. E a parada vai que vai. Achei funcional. Achei funcional. Vamos lá, só pra recapitular, galera. O cabo é esse daqui, ó. Mandei fazer em cascadura. Aqui, para o vizinho. O cara fez na hora pra mim. Cabo de qualidade, grossão, ó. Plug, plugs de qualidade também. Solda bem feita. Eu vi o cara fazendo na minha frente o cabo, ó. Bacana mesmo, de verdade. E achei que assim funciona. E o bacana é que, pra galera que não entende muito dessa coisa de MIDI, Ele já vem ali no CubeSuite com esses presets de regulagem Que você pode escolher ou o Programa Change A ou o Programa Change B E já conseguir um resultado pra quem quer usar esse esquema do ABCD Você já consegue um bom resultado utilizando dessa forma. Eu, particularmente, achei que já me resolve o meu problema. Aí agora, só eu configurar os presets que eu quiser fazer com o Behringer funcionando junto Pra poder ter mais algumas funçõezinhas ali de controle E pegar aqui, talvez, um pedal de Wawa volume e botar junto Comprar, né? Porque eu não tenho... Eu tenho um case gigantesco que tá a GT100 dentro Comprar um pedalboard menor pra caber essas 3, 4 paradas E se tiver alguém disposto a fazer uma parceria comigo Me mandar aí um pedalboard com um bag em case Tô aceitando. Mas eu pegar um esquema desse aí De pegar um pedalboard pra poder montar essa estrutura E usar Porque já tá super funcional E, caras, o som que sai dessa pedaleira me agrada demais, cara Assim, não tem muito nem o que ficar mexendo Eu não botei até agora Fiz uns timbrinhos ali, assim, de zoeira Que eu tô fazendo uns testes Não botei nenhum IR externo Tô usando só o que já tem dentro da própria Valiatron Tem um pedal ali que O meu Kalini tá emprestado com um amigo Ele me emprestou o Demon TS Green Tu me scream, né? Não liguei pedal antes, nem depois, nem nada A única coisa que eu botei mesmo nela Nela foi o chocolate E mesmo assim, durante muito tempo Eu fico tocando com uma pedaleira pura Mexendo ali Bem legal, assim, o funcionamento dessa pedaleira Eu achei que vale a pena e super recomendo Lembrando que na descrição aqui Tem link pro meu grupo de links E também tem link pra comprar a GP200LT Que é uma pedaleira muito legal Compacta assim Ela tem os mesmos timbres de amp Mesmo o mesmo funcionamento da GP200Grande Porém, ela é reduzida Não tem... Então, 4 foot switches a menos Não tem o pedal de expressão O mid é pequeno, né? A TRS Algumas coisas mudam na traseira ali Mas basicamente são as mesmas coisas E é um equipamento super legal Eu tenho me lembrado com ela De um aspecto da GT10 Que são esses botões que ela tem na cara da pedaleira aqui Não sei se tá dando pra vocês verem na minha segunda câmera aqui Chegar um pouquinho mais pra cá Esses botões aqui Pré O A Distorção Que não tá ligado no momento Amp Noise Reductor Cabinete Que é a caixa de som Equalizador Modulação Delay Reverb Então você aperta Ele abre a função Aperta o outro Ele abre a outra função E ele vai indo Assim você zapeia pela cadeia de sinal toda Com os controles aqui Debaixo da tela Nesses botões Nesses três nobs que tem Pra te dar os controles E quando você aperta nesse botão aqui Que é um botão clicável Você consegue mudar a página E você gira ele Ele gira as opções aqui Cara, é bem legal Bem funcional Uma pedaleira bem funcional Bem interessante mesmo De usar Pô Com o chocolate Ela ganha uma versatilidade Que Dá tranquilo pra você comprar essa O chocolate e um pedal de Uauá volume De repente gasta menos Do que você gastaria Pra comprar A GP200 grande E ter a possibilidade De depois trocar o controlador Trocar o Uauá volume Botar mais coisas junto E Tocar aí à vontade Com um setup mais reduzido Mais compacto Bom, o vídeo foi esse aí Eu espero que você tenha gostado Dessa dica aí Do controlador chocolate Aí pra tua GP200 LT Se chegou até aqui E não tá inscrito Se inscreva no canal Aciona o sininho da notificação Deixa o like ou deslike Pra poder avaliar o vídeo Não se esqueça de comentar Seu comentário Não importa muito pra mim Não deixe de olhar os links Da descrição Como eu já falei Tem meu grupo de links Que eu tô aprendendo Como que faz isso Eu não sou o cara dos grupos Tem link dos packs de timbre E preset e captura Por exemplo Pack de capturas definitivo Pro tanque G Com 164 capturas Pack do tanque G definitivo Com 36 presets que eu fiz Mais 8 R's que selecionei Pra você dar um grau No teu tanque G Da MVAV Lembrando Tem o guia do tanque G definitivo Que ensina aí as principais funções Do tanque G Do 5N Como que eu faço captura Como que importa preset Importa impulse response Importa as capturas Como que você salva as coisas Dentro desse guia Tem um mini pack Marshall JC 1800 Com um boost Com 4 capturas Desse guia exclusivas Mas se você quiser comprar elas separadas Também tem Com um valor Bem barato aí As 4 capturas vendendo separado Tem o worship guitar tones 2.0 Do Davi Gomes Canal guitarra pro altar Pra você timbrar aí Com o teu tanque G Pra tocar na igreja E o tanque G acústico e vibes aí Do Alisson Zaka Pra você tomar teu violão E fazer um sonsaço aí Por que não Com o teu instrumento acústico Ou plugado Nos barzinhos por aí E é isso aí Eu vou ficando por aqui Grande abraço pra todo mundo Fica todo mundo na paz E fui Fica todo mundo na paz